Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo de transformação, se arrume-se comigo. Eu vou usar uma wig, lace wig, vai ser cabelo mais maquiagem, essa maquiagem bafônica. Vamos precisar de gel cola, pente fino, lacinhos, grampos e bora começar, pessoal. Eu vou deixar a lista das maquiagens que eu estarei usando aqui na descrição do vídeo. E essa é uma lace wig, aquela que não tem repartição, então eu vou fazer um penteado com ela, usando um pouco do meu cabelo e um pouco da lace. Então bora conferir esse vídeo, tá muito legal, não esqueça de dar um joinha e já se inscreve no canal. Bora conferir! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.